oi pessoal vamos falar um pouco sobre a volta às aulas as crianças vão voltar para a escola e será que elas estão preparadas para isso depois de um ano sem aula que a gente pode fazer para ajudar os nossos pequenos um ano depois de um início da quarentena que a gente pensou que fossem ser só alguns dias um ano depois as escolas estão reabrindo e os pequenos voltando a ter oportunidade de conviver com os amiguinhos e de acessar as matérias as atividades pedagógicas que acontecem ali dentro do ambiente escolar isso é importante é muito importante principalmente no nosso país que grande parte das crianças faz a principal refeição delas na escola então as crianças estão voltando de uma maneira tentando preservar a segurança ao máximo possível tentando ensinar as crianças a usarem máscara nós já ensinamos aqui como ajudar o seu pequeno a usar e agora é importante que ele consiga fazer para se proteger e tem vamos deixar o link aqui embaixo na descrição mas enfim as crianças estão voltando a vida está tentando continuar as vacinas estão chegando mas a gente ainda vai precisar de proteção provavelmente durante esse ano todo se tudo der certo então a gente precisa cuidar dos nossos pequenos mas e agora eles ficaram um ano um ano sem orientação da professora um ano sem sentar prestar atenção nas matérias fazer atividades em conjunto fazer atividades em grupo lê nas rodas como é que a é que a gente vai precisar mais com as crianças para tentar garantir a atenção delas você realmente acha que a gente vai colocar as crianças lá dentro da escola e vai dizer para elas pronto filho agora presta atenção na professora presta atenção nas matérias e aprende direitinho uma criança que saiu completamente fora da rotina dela esse tipo de demanda a gente inserir nesse ambiente de novo e achar que a criança ali dentro vai conseguir aproveitar esses estímulos não vai acontecer a gente precisa ensiná-las de novo até os pré requisitos que elas adquiriram durante lá os primeiros meses e anos de colégio para conseguir de novo prestar atenção e tentar aproveitar o que esse ambiente tem para oferecer então alguns passos do que você em casa já pode e deve começar a fazer para ir antecipando e preparando essa criança para a volta às aulas primeiro ponto do que a gente pode fazer arrumar uma mesinha com uma cadeira baixa ou que a criança consiga ficar na altura de um lugar que dê para colocar folhas para pedir atividades de uma maneira mais formal de uma maneira mais estruturada então terapeutas faça um pouquinho nas suas sessões pais faça um pouquinho todos os dias em casa esse treino com a criança explica para ela agora é hora de fazer lição coloca atividades para ela fazer que você pode imprimir atividades pedagógicas aí na internet mesmo comprar na banca de jornal livrinhos de atividade e destacar as folhas para dar para ela fazer com lápis com caneta com lápis de cor pintar dá uma demanda dá uma instrução agora é hora de pintar o passarinho vamos pintar aqui o passarinho vamos pintar o leão pede para a criança fazer e sempre associa elogios e alguma coisa que a criança gosta muito por exemplo um brinquedo para depois que ela conclui a atividade depois que ela atende a sua demanda atende a tarefa para ela fazer para ela brincar para receber aí alguma coisa prazerosa na sequência mas a criança precisa voltar a se habituar a sentar em carteiras né sentar em mesinhas porque ela passou um ano a gente não sabia o que ia acontecer no próximo mês no próximo mês no próximo mês quando a gente vê passou um tempão e a criança ficou totalmente sem o hábito de fazer isso e a gente precisa recuperar uma outra coisa importante é voltar o hábito da leitura na escola tem muita leitura de livros então senta a criança em roda com você com o pai com os irmãos senta as crianças em roda e mostra os livrinhos para ela sempre que você puder associar materiais concretos por exemplo que que seriam materiais concretos na hora da leitura você pega o livro você pode imprimir as figuras e mostrando e dando para criança segurar e fazer o emparelhamento né colocar em cima do igual você pode dar o livro para criança virar a página pede para ela te ajudar pede para ela pegar o bonequinho se você tá lendo por exemplo a história dos três porquinhos pede para pegar um porquinho associa com a imagem do livro faz ela participar interagir e tentar entender melhor o que você tá fazendo ali mostrando roda de histórias acontecem em todas as escolas e é importante a gente ensinar e acostumar essa criança ficar sentada porque a tendência das crianças mais agitadas ou das crianças com autismo com alterações no desenvolvimento é sair é não entender o contexto do que está acontecendo ali se você faz com materiais concretos aumenta a probabilidade dela permanecer e de entender a relação e o sentido daquilo que você está falando com aquilo que ela está vendo então além da criança precisa ficar sentada além da criança precisa fazer roda de histórias não faz sentido ela ficar na escola se ela não tiver aproveitando e tendo uma mediação tendo um aproveitamento das crianças das situações das dos estímulos que são proporcionados ali uma coisa interessante que a terceira dica é você já começar a conversar com a escola e pensar no seu contexto se você consegue mandar uma acompanhante terapêutica para a escola que é uma acompanhante terapêutica uma até é uma profissional que vai ficar fazendo a mediação ela vai ser a sombra do do teu filho ela não vai substituir a professora e nem pode ter esse papel é importante que a equipe terapêutica tenha uma até que possa ser orientada por essa equipe se for dos pais ou da escola a equipe que atende essa criança precisa participar e orientar como proceder porque o objetivo não é ser uma muleta e não é ser a professora é ser uma sombra para fazer uma mediação quando a criança não consegue fazer as atividades então ela redireciona a atenção da criança para a lousa para a professora ou direciona a atenção da criança para as outras crianças para brincar fazendo ali algumas dicas dando alguns auxílios para que essa criança consiga aproveitar melhor os estímulos se ela sair até trás de volta se ela não conseguir prestar atenção até vai receber algumas técnicas para ajudar essa criança a aproveitar melhor esse ambiente vamos fazer mais vídeos sobre isso vou fazer vídeos sobre atês vou fazer mais vídeos sobre ambiente escolar porque agora nesse semestre vai ser uma grande demanda e a gente precisa muito ajudar as nossas crianças beijo para vocês se faz sentido compartilha com outras mães e se inscreve no canal ativa o sininho para que você não perca os próximos vídeos beijo